Fala com a gente, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio tentar entender por que a Young Line do BTS recebe um pouco menos de atenção do que a Máquina Line. Gente, esse é um vídeo que, curiosamente, a gente tinha aí pra tentar gravar desde 2019 como pauta, mas nunca veio um momento propício pra calhada a gente colocar esse vídeo. Mas uma coisa muito interessante aconteceu, que depois de quase 10 anos de carreira, nessa última semana, os meninos do BTS finalmente abriram o quê? Contas pessoais no Instagram, uma novidade no mundo das armas, que só costumava encontrar eles na conta do BTS no Twitter. E foi uma coisa muito interessante, mas logo de cara a gente já conseguiu perceber que havia uma disparidade entre o número de seguidores da Máquina Line pro número de seguidores da Young Line. O que é perfeitamente normal, porque não existem, assim, pessoas de um mesmo grupo ou de uma mesma comunidade que vão ter em Instagrams pessoais a mesma quantidade de seguidores. Mas é uma coisa que já contribuiu pra essa tese da gente começar a analisar do porquê que a Máquina Line é tão popular em vista da Young Line. Não é como se os meninos não fossem igualmente amados. Eles são muito queridos pelas armas e pelo público em geral. Eles são tesouros nacionais mesmo, da Coreia e do mundo. Mas é uma coisa que a gente tem que avaliar de frente e entender o que acontece pra quem sabe, se a gente perpetua esses comportamentos, pararmos. Mas se você chegou nesse vídeo, já se inscreve nesse canal, por favor. Engaje esse vídeo com um comentário, com um like. Isso é muito importante pro YouTube entender que essa mensagem tem que ser passada pra mais pessoas. E você pode contribuir com esse vídeo chegando em mais pessoas. Exatamente. E também é muito importante você seguir a gente nas redes sociais ao lado. Os nossos Instagrams pessoais, no Instagram do canal. Ah, Roxinha. A gente tá vendo tanta coisa por lá, gente. Drama, reality show. Sério, a gente tá vendo muita coisa, muito legal. E a gente tá em todo lugar na internet, gente. Não tem desculpa pra vocês não encontrarem a gente. Mas antes da gente começar esse vídeo, é muito importante a gente fazer um disclaimer aqui. Não coloquem a culpa disso na Máquina Line. Eles não têm culpa nenhuma de receber um pouco mais de atenção. O objetivo desse vídeo não é desmerecer nenhum deles, até porque a gente ama todos eles. Todos eles fazem parte do mesmo grupo, eles se amam. Todos são muito amados, todos são muito famosos. E nenhum deles imaginava qual seria a proporção da fama individual de cada um. Então, assim, não é o objetivo desse vídeo. A gente não quer ver ninguém tacando hate na Máquina Line aqui. O que a gente fez com esse vídeo foi analisar, porque esse vídeo é uma análise, da forma que a gente sempre faz, analisar fóruns coreanos, o que a galera fala na internet, o que a gente sabe também dos nossos anos de arme. Então, a gente trouxe aqui alguns possíveis motivos do porquê que isso acontece. Porquê que será que a Máquina Line é tão mais popular do que a Young Line, da mesma forma que a gente falou que todos são populares. Mas vocês entendem qual que é a mensagem do vídeo. E não é pra tacar hate em nenhum membro, porque não é sobre os membros, é sobre a forma como nós tratamos cada um deles. O vídeo é sobre isso. Consegue distinguir? Então, bora. O primeiro motivo que a gente vê muita gente falando é exatamente a cultura dos maquinês na Coreia. A gente tem um vídeo, inclusive, sobre a importância dos maquinês. Sim. E a gente fala muito isso, inclusive, no vídeo que a gente fala sobre o favoritismo no K-pop. Quem conhece cultura coreana sabe que a gente tem essa cultura lá de os mais velhos terem, por obrigação, cuidar dos mais jovens, né? Cuidar deles, dar conselhos. E nisso a gente vê espelhado em toda a sociedade coreana e isso reflete no K-pop. Geralmente, a galera busca os maquinês, os mais jovens, os grupos, até inconscientemente, pra poder cuidar daquele senso de proteção mesmo com o mais jovem. A gente vê isso não só com a maquinê line do BTS, mas com outras maquinê lines no K-pop. Então, esse é um dos motivos pra que a maquinê line do BTS seja um pouquinho ali mais favorecida. Quem não ama bebê, né, gente? A gente acaba infantilizando eles, mesmo que inconscientemente, é sobre. Temos também aí proximidade com fãs mais jovens. Porque assim, gente, quando a gente é fã, principalmente quando a gente é mais jovem, quando a gente é adolescente, a gente cria no nosso imaginário fanfics impossíveis, a gente idealiza e fantasia com os nossos ídolos. Quanto mais próximos em idade os nossos ídolos são da gente, menos impossível parece um encontro. Quando eu digo encontro, não encontro só romântico, é encontro mesmo, de conhecer, de trocar uma ideia, de quem sabe um dia trombar com a pessoa, uma verdadeira fanfic do hotpad. Mas isso inconscientemente contribui pra essa aproximação, sabe? As fãs mais novinhas, elas querem idols que sejam próximos da idade delas, geralmente. Os ídolos mais próximos da idade do próprio Fedor são os mais jovens por matemática básica. Um menino de 29 anos tá mais distante de uma garota de 13 do que um menino de 24, de 22. É normal. Então acaba que isso também contribui bastante pra popularidade de uma máquina online, do caso do BTS. Um outro motivo muito citado também é o padrão de beleza coreano, gente. A gente sabe que o padrão de beleza é uma coisa muito séria no mundo inteiro, mas na Coreia eles levam a beleza física muito a sério. A história de K-pop ele dá com uma sociedade que leva muito a sério, beleza, padrão de beleza. É uma sociedade extremamente fútil, que se a pessoa não for visualmente agradável pra eles, eles simplesmente não querem saber, eles não querem ver e eles não querem consumir. E isso acontecia muito, principalmente nos anos iniciais do BTS, em que muitos membros da Young Line, tirando o Jin, porque ele é o visual do grupo, ele é o que mais se encaixa no padrão, eram preteridos por conta disso, eles eram considerados feios pelos padrões coreanos. Enquanto os meninos da Máquina Online, principalmente o Tae e o Jungkook, se encaixavam muito mais nesse padrão, então a sociedade coreana sendo fútil do jeito que é, tendia mais pra eles. Inclusive, quando a gente diz que a sociedade é fútil, tipo, todo mundo é um pouco fútil, os meninos do BTS comentam da disparidade de beleza entre si. É algo que acontece, sabe? Vocês estão percebendo, tipo, os meninos repetam isso, porque senão a gente tá entriste com a sociedade coreana. Não é culpa deles. Exatamente. Tanto que no início do BTS, vocês lembram que o Jungkook usava uma máscara pra tampar o rosto? Não, era uma questão de estilo, tá? Era pra esconder o rosto. É doentio. É doentio, gente. Então isso contribui sim, porque a gente tá lidando com um fandom que é majoritariamente coreano, né, na sua raiz, e isso é um fator, e aqui no ocidente acaba que isso respinga, assim, não adianta falar que não. Não adianta falar que não. A Máquina Online também parece que a própria empresa dá pra eles um palco de se expressar maior do que da Young Line. Eles são muito sexys, eles são muito chipáveis e chipados. Olha pra você ver em Filter, My Time. Gente, a música My Time é uma música super doce do Jungkook falando sobre a vida dele, sobre o que ele não viveu, sobre o tempo que ele perdeu, sobre o que ele já conquistou em pouca idade, em oportunidades. E a performance é super sexy, ele meio que chorando, porque ele perdeu muito tempo de vida sendo famoso e sexualizando no palco. Ninguém tá reclamando. Faça mais, Kuki. Mas, gente, tem também o solo do take, ele tá numa cama, super sexy. A gente não vê muito esse lado dos meninos mais velhos, então sexo vende, sexualidade, sexo abil, vende. Então, óbvio que vai ter, se fosse uma colmeia, mais a Belize iria pra aquela colmeia, porque tá mais doce. Exatamente. A gente vê o solo dos meninos da Hang Line, geralmente a Epiphany, a gente vê um Mama, um Love, um Shadow, o First Love, que é uma coisa que é mais pessoal, às vezes aposta mais no impacto da música do que realmente no sensual. Na imagem, né? Na imagem, exatamente. E quem não é igual a Nath falou, sexo abil, vende. Então, acaba tendo essa discrepância e essa disparidade, também pode ser um dos motivos. É mais um fator contribuinte, né? Eu não acho que seja só uma coisa, uma multitude de coisas, mas esse lado dos meninos serem mais aflorados contribui muito, gente. É tipo, é a hora que todo mundo vai gritar quando alguém sobe a camisa no palco. Ninguém está reclamando. Faça mais. Mas, enfim, é o que é, né? Outra coisa também que a gente tem que levar em consideração é as posições dos meninos da Máquina Line serem muito de centro. A gente explica a função de um center no Kpop, porque a gente fez aquela série no canal sobre posições, então vai lá dar uma conferida. Mas, cara, os meninos têm posições muito importantes, muito centrais no grupo, sabe? Eles são muito importantes na hora da performance. Tanto que a gente pode ver na própria Dance Line, a gente encontra um membro da Hang Line, que é o J-Hope. Todos os outros, até o Tei foi elevado à parte da Dance Line, depois de um tempo se provando um exímio dançarino. Então é complicado, eles são muito importantes. Eles todos são ou main ou lead alguma coisa. Todos eles têm posições de centro nas performances. São muito importantes na hora de compor a performance. são muito talentosos. É muito complicado também desvencilhar a imagem da performance do BTS e da Máquina Line, porque eles são muito centrais. Exatamente. Estão muito no centro, então o centro traz muito foco, muito foco traz mais atenção. Então a gente não tem como desvencilhar isso. Mais atenção gera mais popularidade, é um ciclo, né? É um ciclo. A força da Hang Line está muito por trás do grupo. Como a gente falou, né? A gente tem a Máquina Line com posições muito centrais, eles estão muito no centro, eles têm muito foco nas performances. Já a Hang Line tem muito destaque por trás do grupo, até porque todos eles compõem muito para o grupo, produzem muito para o grupo. O Namjoon é o líder do grupo, e a gente já explicou, a gente tem um vídeo explicando toda a posição de líder, né? Qual a importância de um líder para um grupo de K-pop. E o trabalho dele é muito por trás das câmeras. É muito relação empresa-membros. Então a gente não tem muito acesso, a gente não tem acesso nem a um terço do trabalho do Namjoon de ser líder. O J-Hope, por exemplo, ele é líder da performance. Então muitas vezes ele não está nem no centro ali da performance, mas a gente consegue ver vídeos em que ele sempre está direcionando os meninos, ele olha por fora a coreografia, ele aponta erros, ele limpa a coreografia dos meninos, ele aponta as posições que cada um tem que estar ali, ele centraliza todo mundo. Isso é uma coisa que está muito por trás também. O Jung produz muito e compõe muito para o grupo. O Jin é o membro mais velho, os meninos se apoiam muito nele. Emocionalmente. Emocionalmente, até falando nas relações pessoais mesmo, os meninos têm muito poder, eles são um elo muito importante do BTS, mas a gente às vezes não consegue ver, porque é muito por trás das câmeras. Tanto que os meninos coletivamente falam que a maioria dos meninos da Rangela deveriam receber mais o Namjoon, principalmente por ser o líder, que se não fosse ele, o BTS não existiria. Ele é um líder central, ele ter sido porta-voz durante anos, sem os meninos falar uma palavra de inglês nos Estados Unidos, num país que era hostil a estrangeiros, é muito complicado. A força dos meninos é invisível aos olhos. Se você não for uma pessoa que quer se dedicar mesmo para entender a dicotomia dinâmica do BTS enquanto set, enquanto grupo, enquanto família e unidade, pode sim passar despercebida a importância da Rangeline, porque tudo que a gente vê na hora do produto final é destaque para a Rangeline. E está tudo bem, porque os meninos são muito importantes para compor uma performance, e sim, sem eles não é a mesma coisa. Mas muito menos seria a mesma coisa sem a força da Rangeline por trás, e a gente simplesmente não vê. E é isso que eu acho que falta. É a empresa impulsionar mais a importância da Rangeline. Sutilmente que fosse, não precisa ficar forçando a nossa cara, mas era para a gente só entender um pouco. Às vezes a gente mesmo tem que fazer esse review com a gente mesmo. Será que eu estou entendendo a importância desses meninos? Porque não é só apresentar no palco, não é só saber dançar. E a saúde mental, e a força, e a coisa de sentar e discutir com todo mundo, de ser ali o porta-voz, um mediador, isso só os mais velhos fazem, até porque culturalmente, os mais novos nunca iriam se impor tanto assim. E um último motivo que a gente veio trazer aqui é a empresa, a própria empresa, a relação empresa e fandom. Porque a gente também tem um pouquinho de culpa nesse cartório, sabe? A gente também tem um pouco a ver com isso. A gente também bebe um pouco desse suco de, tipo, a Máquina Line é mais popular, e a gente repetiu um pouco isso. Infancan, sexualizando os meninos. Venda de merchan. Venda de merchan. A empresa foi vendo que ao longo dos anos, alguns meninos da Rangeline eram preteridos em alguma coisa, os merchan da Máquina Line vendiam mais. A empresa vai continuar fazendo isso, impulsionando a Máquina Line na frente, porque a empresa é capitalista, a empresa quer dinheiro. Eles não ligam pros meninos, eles ligam pro produto BTS. Exatamente. Então, cabe a nós, do fandom, a gente mesmo, continuar falando, continuar enaltecendo, todos os meninos igualmente, o set, o BTS é set, militar por eles. Se tiver errado militar. Exato. Se tiver descaso militar. Se um deles lançar um projeto solo, consumir, comprar, apoiar, fazer propaganda, projeto de aniversário. É o fandom que vai mudar isso. A gente sabe que não é a Big Hit que vai dar alguma coisa pra gente, eles não vão mudar nada. Não, eles não poderiam ligar menos. A gente que tem que impulsionar, é a gente que tem que forçar. É o fandom que vai fazer isso mudar. E, obviamente, a gente tem visto ao longo dos anos uma melhora significativa quanto a isso. E a gente vê, por exemplo, também a disparidade dos meninos no Instagram. Poderia ter sido maior se fosse criada há muito tempo atrás. Seria muito maior. Seria muito maior. Então a gente tá vendo que sim, a gente já teve avanço nisso. A gente já começou a impor mais isso. Mas ainda não tá aonde deveria estar. Lógico que a gente vê melhorias também na distribuição de linhas, no tempo de centro, em tudo. Os meninos no que a gente fala, igualmente, falando por ser um felo tão grande, poderia ser infinitamente pior. A disparidade, popularidade, amor que cada um recebe. Mas ainda assim, não é o ideal. Eu acho que o BTS tem uma mensagem tão linda, emprega tanta coisa boa, todos os set, enquanto grupo, enquanto unidade, que a gente poderia também dar isso em troca, né? Tipo, essa quebra de favoritismo e essa igualdade que eu acho que eles precisam e meio que merecem também, porque eles são meninos excelentes e uma verdadeira família. Eu acho que basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado. Igual a gente falou, não é vídeo pra atrair hate pra ninguém. Nem mesmo pra gente, é só pra gente repensar e tentar fazer diferente daqui pra frente se isso te incomoda. Já se inscreve no canal que a gente falou. Dá like nesse vídeo. E é isso, gente. Um beijo. Anjão!